Tenha mais qualidade em suas impressões. Aproveite a promoção imperdível que Calunga.com e International Paper prepararam para você se reabastecer. Papel sulfite HP Office, formato A4. Cores vivas e brilhantes. Secagem de tinta mais rápida que reduz o risco de manchas. Reduz o risco de obstruções em impressoras e copiadoras. É ideal para grandes volumes de impressão e cópias em equipamentos de alta velocidade. Tudo isso com a qualidade HP. Pacote com 500 folhas de R$ 15,50 por apenas R$ 12,90. Promoção exclusiva para compras realizadas no site www.calunga.com Para adquirir seu papel sulfite HP Office 75 gramas, clique aqui. E aí